Eu preciso partir Sei que não vou desistir ou resistir Esta solidão do amor para o meu coração Eu preciso partir Vamos lá querido Neném, boneco que ainda não tem o nome Fala meu povo galerístico Estamos no ponto de partida para mais um vídeo no canal do Gore Espero que vocês estejam bem acomodados Segura aí Na garupa Segura aí na garupa e vamos Para mais um vídeo aqui no canal do Gore Ok Até Então segura na Olha, segura na peteca Segura na garupa e vamos que vamos Bom gente Eu Como sempre Quero pedir desculpa para vocês Que os vídeos não estão saindo assim A contento pelo menos Do que diz respeito da minha parte Mas a gente vai melhorar em breve Mas enquanto a gente não melhora Não é tão em breve assim Não vai ser tão em breve assim Mas não vai melhorar o trem E falar para vocês E falar para vocês que Tanto isso a gente vai filmando com o celular Vai tentando melhorar o som aqui Que eu não entendo porque Que está tudo encapotado o negócio Mas mesmo assim ainda está saindo Um barulho danado do vento Mais uma hora A gente vai conseguir uma câmera melhor E vai conseguir um áudio Mais Tranquilo Mais tranquilo Para todos vocês que acompanham o canal do Gore Estamos aqui na Duque de Caxias Que é a rua que eu pego A rua não é uma avenida né Porque Por aqui é tranquilo Você... Geralmente quando eu vou andar em Bauru Eu procuro pegar avenida É... Tem essas ruas aí Que não tem pare né Tem uma rua que eu pego Quando eu vou embora Que eu vou por baixo ali Eu ia né Agora eu estou passando aqui Pela... Direto pela Duque mesmo É que é o seguinte As ruas de baixo A rua de baixo Ela não é preferencial Então... Rua de baixo tem que estar parando Só que o que acontece Se tiver na avenida Tudo bem que na avenida Você vai pegar uma linha De farol aberto E vai poder sair rasgando O rasgando que eu quero dizer Sem precisar ficar parando tá Na rua de baixo Ela é preferencial Só que se você der o azar De pegar... Um monte de farol fechado Ou um farol fechado Nas ruas de baixo Você só dá aquela olhadinha Não vem ninguém Você parte Entendeu? Então é isso Vai depender da sua sorte Da hora que você sair Que nem lá no Ceaco Se eu sair e o farol da Duque tiver Verde e eu passar Fudeu Ferrou Eu sei que a hora que eu chegar no verde Não vai dar muito certo Mas... É assim que funciona Estamos de olho no sinal verde Para que ele madurar Aí ele vai apodrecer É... É... Uma vez... Falar a verdade para vocês... Uma vez não... Pouco tempo atrás... Fala o que? Uns três meses... Na Duque... Na rua que eu desço vindo de casa... Eu... Se não abriu Olha... Você não vai entrar aqui, né fi? Não... Você vai... Olha... Esse cara tá ligado, gente Ah... Vai entender, viu? Eles complicam a vida da gente Deste dia aí também É isso que eu falo Vocês tem um motoqueiro e um motociclista Mas... Os motoqueiros ferram a nossa vida Eu sou motociclista Eu procuro entrar Andar dentro dali Aí tem os motoqueiros, né? Que é os... Coisados Sai rasgando Não tá nem vendo Tá nem aí com nada Tem que se ligar certo agora É, tá passando chavra também Então, como eu ia dizendo Aí eu tô pra atravessar do motor Na rua Corta a avenida Aí o sinal Ficou verde Ficou verde Com a avenida Aí ficou Laranja E ficou vermelho Só que 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 acontece? Ah, eu vou ter que passar Não dá pra brecar não O que que acontece? 3, 5 segundos A hora que eu parti pra ir Que eu engatei a marcha Que eu fui Passou um carro rasgando Eu sou ele no dentro do carro E eu só viro que o cara Põe a mão na cabeça Tipo, aí eu fiz cagada Não, ele não tinha feito cagada Se tem um motoqueiro desses Que sai no... No laranja do outro parte Tinha... Jogado ele pra arriba E tinha jogado ele pra cima Mas não foi o caso, né? E esse motoqueiro ia ser eu Mas como eu sempre espero um pouco, né? Que nem lá, ó Tá verde, ó Agora que nem aqui Aqui dá pra ver que o carro parou lá, ó Aí eu podia ter ido antes Mas eu não vou Eu costumo não ir, não Mas é assim Os caras é coisado Então eu, com questão a sinal Eu sou muito veabo Pra não dizer medroso Eu vou falar Ah, você é medroso Eu não sou medroso Eu quero viver bastante Eu quero viver muito ainda Ainda quero fazer bastante vídeo Para o YouTube Eu quero conversar muito com vocês Essa manhã vai estar meia torta na moto Ela tá meia torta É uma bis, né? A bis é meia coisadinha, né? A bis ela joga você pra frente O banco dela é tipo assim Sai daqui O banco da bis é um modelo sai daqui Sabia? É tipo Vai, desce logo Não é que nem a... A titã tem um tanque Se você escorregar do banco Você chega no tanque Você sobe no tanque A bis não tem nada, não E o que os caras tinham que fazer É tipo Na bis, na pontinha assim Do... Na ponta do banco Uma subidinha Que aí você tava aquela encaixada E ficava Porque nem sela de cavalo Não, mano Os caras fez o negócio E escorreria E escorrer disso Se você tiver com uma garça coisada Uma roupa meio molenga Que escorrega para todas as coisas E já era Aí você cai da moto Opa Ligiano grande Ah não Aqui é... A motoclínica Eu não sei gente Eu posso até não sei Vamos ver o nome dessa rua Vamos aprender Francisco Antunes O nome dessa rua é Professor Francisco Antunes Eita Guaraná Guaraná Taí Guaraná Taí Eu acho que eu sei porque Que Dá esse eco aqui nesse capacete Acho que eu tenho que arrumar o acústico dele Se eu arrumar o acústico dele Mas não dá acústico né O ar sai por baixo Sai por cima Eu não sei 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 É o coritiano do Marcão Deixa eu já puxar aqui que ele vai medir minha temperatura Minha temperatura Minha temperatura Ei, corinthiano Tranquilo e calmo Tem um amigo meu lá do Do Rio Grande do Sul, ele fala assim Tranquilo e sereno Ele é gaúcho Sereno deve ser calmo, de boa, né? A pampa, né? É em São Paulo, sereno Moiado Aí tá moiado, hein? Fala, Marcão Esse é o Marcos Controlador de acesso aqui da Vila Vicentina Dia sim, dia não No outro dia é o Jefferson Durante o dia tem o Jean e tem o Ian Vocês viram o Jean O Ian, acho que vocês já viram no vídeo já Eu perguntei pra ele se podia filmar Ele falou assim, você não pode filmar Ah, os internos que moram aqui na coisa É, você não dá problema Agora, ele falou que não tem problema não Ele é modelo É um modelo Ai, modelo, querido O Ian é modelo Vamos lá, né? A nossa segunda jornada de trabalho Aqui na 87FM Paixão sem limites Um novo tempo Uma nova história Uma nova história 87FM Vamos ver se ela tá aceleração Ó, pezinho, querido Ah, ele foi Aqui tem um buraco Vamos ver Vamos ver o som dela Se tá legal É isso aí Vocês viram o som da moto? Tá bacana Tá beleza Aí, 9 minutos 10 minutos agora Então é nóis Obrigado pela presença Obrigado por vocês nos acompanharem até aqui E a gente vai ficando por aqui, beleza? Obrigado Fui Vocês não vão acreditar Eu cheguei Terminei o vídeo Fui ali Deixei a moto Filmei Peguei o som da moto Do coisa E olha lá Esqueci de desligar a moto Ah Minha mulher vai falar assim Você tá ficando velho aí mesmo Não, não tô ficando Eu já sou velho Eu sou idoso já Né? Então é isso daí A moto tá aqui Vou desligar ela Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando velho Querido Pronto Desligamos a moto Já era Vou pôr isso daqui no Instagram É, no YouTube Eu não vou pôr no final do vídeo não Acabei de fazer um vídeo ali Aí pus o celular perto do escapamento da moto Tipo Tô aqui abrindo a porta Falei, mãe Tchau 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 Tchau